Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje chamei de novo aqui o Lucas Oliver, que é meu chapa, é meu aluno também, então ele me ajuda lá nas aulas de inglês, meu chapa. E também é do que você faz RPG, vocês checam lá no canal do que você faz, se inscreve, eles têm RPG de tudo quanto é tipo, os caras jogam o tempo todo, né? E hoje eu chamei o Lucas para a gente falar do que, Lucas? Vai falar do que hoje? A gente vai falar de Railroad vs Sandbox. Railroad vs Sandbox, ou como eu botei aqui o título desse episódio, é Trama Estruturada ou Aventura Estruturada ou Trama Estruturada e Trama Plot, que a gente chama Plot, né? Trama Estruturada e Trama Improvisada, as suas aventuras de RPG. Antes da gente começar, vou colocar aqui, a gente vai tratar o Railroad, o termo Railroad, como um termo pejorativo, que é o que ele é mais usado como um termo pejorativo. O termo Sandbox é um termo que não é usado como pejorativo, é usado até como elogio, o costume. Então, vamos primeiro definir os termos, né? Porque, para a gente fazer uma discussão interessante, né? O Railroad, uma boa definição de Railroad que eu tenho aqui, o Railroad é quando os jogadores não têm escolha, ou quando tudo que os jogadores fazem no jogo não interessa, porque a história progride mesmo assim. Então, o Railroad é que você força as ações e as decisões dos jogadores para uma história pré-criada, sem nenhum tipo de flexibilidade, sem nenhum tipo de improvisação, sem nada. Você tira, você praticamente tira a escolha dos jogadores. O mestre que está fazendo a escolha para os jogadores, fala, ó, vocês vão fazer isso, depois vocês vão matar esse cara aqui, depois vocês vão matar esse monstro aqui, depois vocês vão resolver esse enigma aqui e chegar no clímax. Então, não tem escolha, não tem branching, né? Que é ramificação, não tem improviso. Esse é o Railroad. Railroad, você deixa os jogadores com raiva, os jogadores te xingam, pegam o dado, quebram. Isso é Railroad, ok? O mestre fica pé da vida, todo mundo começa a xingar todo mundo. Então, Railroad, no nosso episódio de hoje, é isso. É quando dá tudo errado na mesa de jogo, porque o mestre forçou a barra do jogo, os jogadores se sentiram frustrados, aí eles levantam a mão, ah, mas então não adianta eu fazer nada, eu vou parar de jogar essa porcaria. Isso é o Railroad, tá? Dentro desse episódio, né? Então, não estou falando que o Railroad não pode ter outro significado. Pode ter, você pode definir o Railroad como trama estruturada. Mas hoje a gente vai separar, o Railroad é quando força. E o Sandbox, o Sandbox, como é que você definiria o Sandbox, Lucas? Bom, pra mim o Sandbox, ele é uma trama onde nós temos pilares. E podemos explorar esses pilares e damos maior ênfase à agência dos jogadores. A gente deixa eles com mais autonomia, que é uma das formas mais legais de se jogar RPG. E essa autonomia que eles têm, né, que é natural, imita a vida, né? A gente tá ali pra tomar decisões e fazer coisas grandiosas na maior parte dos jogos. É o que vai dar o caminho da história. Então, se os jogadores decidem ir pelo caminho A, B, C, ao invés de ir pelo C, B, A, é um problema deles. Então, isso vai dar a eles, inclusive, um senso de protagonismo maior. Porque eles se sentem com liberdade e eles sentem que as escolhas deles vão influenciar dentro das histórias. Esse é um dos melhores pontos positivos dessa perspectiva de jogar em Sandbox ou com a trama na mão dos jogadores estruturada. É. Aí, hoje, a gente vai esmiuçar bem o que realmente acontece num jogo Sandbox e o que realmente acontece num jogo de trama estruturada ou de histórias previamente estruturada, que a gente vai ver que é mais complexo do que uma visão binária de longe. Na verdade, é um contínuo, tá? É uma... tem uma gradação, é um espectro. Não é Sandbox, puro Sandbox ou puro trama estruturada. Não é algo, assim, tão distinto. Hoje a gente vai ver isso. E os perigos que acontecem nos extremos. Os extremos, o extremo é sempre uma porcaria. Tem qualquer coisa na vida. Menos no RPG. Se você é extremista no RPG, significa que você jogar todo dia também... Aí é bom. A não ser que você perca o seu emprego porque você está jogando todo dia e está esquecendo de trabalhar e tal. Se você tiver dinheiro e rico pra caramba, é tudo bem. Então, o que se dane, né? Mas, voltando ao assunto, o extremo é ruim. Tem problemas no extremo do Sandbox. E eu vou contar algumas historinhas. E tem, óbvio, o problema no extremo da trama estruturada, da história estruturada, previamente estruturada. Que o extremo é o que a gente chama de Railroad. Quando acontece o Railroad. Vamos começar primeiro com o Railroad e a trama estruturada. Quando é que o jogo funciona com trama previamente estruturada, previamente planejada pelo mestre. E quando é que o jogo descamba pro Railroad, que acaba a diversão e o pessoal começa a ficar chato. Como é que o jogador começa a ficar frustrado e tal. Esse termo estruturado, ou trama estruturada, ou aventura estruturada, é todo tipo de aventura ou campanha que encoraja, encoraja, é a palavra-chave, os jogadores, os PCs, os PJs, de ir de um ponto A em direção a um ponto B. Em direção. O Railroad é quando os jogadores vão do ponto A para o ponto B. Entendeu? Quando o para significa que só tem um caminho e esse caminho não depende nem da decisão dos jogadores. Porque o mestre já decidiu esse caminho. É o único caminho e isso pode passar por esse caminho. Então, essa seria uma trama estruturada, ela não necessariamente vai se transformar em Railroad, vai se transformar em forçação de barra. Eu prefiro o termo forçação de barra, que é mais brasileiro, mais nosso. Não sei se aí no Norte fala forçar barra, mas aqui fala. Fala, né? Forçar barra. Então, forçar barra, eu acho que é isso. Quando, por exemplo, uns panaca agarra a mulher no carnaval, por exemplo, eles estão forçando a barra. Aquilo é o Railroad. Eles tiraram totalmente a escolha da mulher e agarra para tentar dar um beijo, uma coisa assim. E isso tem sido resolvido de uma maneira muito interessante. Na porrada! Já foi assim, mas hoje em dia existe um processo de educação que isso tem diminuído. Ou seja, antes de chegar no carnaval, o governo começa. O governo é um mestre, né? Não pode fazer isso. Isso não é legal. Não vai por aqui. Railroad não vai te dar bons resultados. Railroad é assédio. Assédio, exatamente. Railroad é assédio. Legal isso, legal. Railroad é assédio. Railroad é assédio. Porque você não respeita a vontade do jogador. É um assédio que o mestre faz com os jogadores. O que é uma coisa interessante, porque você reúne geralmente três a quatro pessoas para jogar com você. E você não quer que elas tomem atitudes. É algo assim que não faz nem muito sentido. Eu me lembro de uma partida que eu joguei que durou, sei lá, umas cinco horas, cinco horas e meia. E a gente tinha todos os bons elementos de uma boa trama. A gente tinha um local do qual a gente não conseguia sair. A gente estava lá isolado. A gente tinha uma restrição de tempo muito pesada. Porque uma série de inimigos estavam vindo. E tudo estava bem organizado. Mas nós não tínhamos nenhuma chance de escolher o que fazer. E isso deixou a gente muito frustrado. Até na hora, sim. E é uma coisa que eu gosto muito no RPG. Que é o seguinte. A gente joga e tem uma experiência. A gente vai dormir e acorda com outra experiência. Então, na hora a gente até se empolgou um pouco. Era uma coisa nova, diferente, mas não havia sido conversado. O mestre não tinha dito. É uma coisa mais estruturada, mais railroading. E a gente vai ter alguns parâmetros que vocês podem escolher e outros não. Esse diálogo inicial, anterior à sessão, ele faz toda a diferença. Porque se a gente já sabia que as ações da gente ali não tinham tanta brecha. A gente ia seguir um pouco mais tranquilo e sabendo, já ciente de que seria dessa forma. O problema é quando a gente não sabe. A gente tem uma surpresa. Aí a experiência começa a se tornar angustiante. Porque é como se você tivesse... E aí é a verdade. Você começa a ser assediado e a sua liberdade está sendo tolida. E toda vez que você tenta falar, o mestre vai lá em cima e diz Não, não é assim. Você está errado. É uma espécie de mainstream do RPG. Que o mestre faz no Railroad. Ele interfere, ele impõe para você algo. E ele não deixa você falar. Como se a sua visão do personagem estivesse errada. Isso é que é um dos problemas. O que acontece no Railroad é que o mestre toma o controle do personagem do jogador. Ele toma o controle do personagem do jogador sem o consentimento. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Por isso que é assédio. Assédio é quando algo acontece sem o consentimento do outro. Então, consentimento é tudo. Tem que explicar mesmo. Se os jogadores sentaram na sua mesa e falaram assim Olha, eu preparei uma aventura hoje. A aventura chama lá a minha a Ilha do Minotauro. E vocês vão julgar. Essa aventura eu preparei. Tem um lugar. Tem um monte de coisa legal. O pessoal já senta e fala assim Não, ótimo. Essa aventura é a Ilha do Minotauro. Então, eu vou prestar atenção nas pistas do mestre Para onde que eu devo ir conduzindo. O lance é que, quando você prepara uma aventura antes, existem vantagens nos dois esquemas. Eu gosto dos dois estilos, deixando bem claro. Outra coisa que eu deixo bem claro. O sistema importa. O sistema de jogo importa. Tem jogos que favorecem mais. Um jogo mais sandbox. Mas, é porque já tem uma estruturação de história nas regras. Depois a gente vai ver isso. E tem jogos que funcionam melhor. Tem sistemas de jogo que funcionam melhor numa trama estruturada. Numa aventura previamente estruturada. Então, o sistema importa também. Mas, tirando um pouquinho do sistema. A vantagem, quando você estrutura uma trama, é que você se prepara melhor até para improvisar. Uma das coisas que eu experimento todas as sessões de jogo. Vocês podem assistir as sessões de jogo. Eu me preparo muito e, na hora, eu improviso. Mas, eu improviso preparado. Eu já improviso já com algumas ideias. Já mareando ali. Mas, eu presto atenção nos jogadores. Porque os jogadores vão me indicar como eu vou fazer aquelas cenas. O jogador vai ensinar como é que eu vou construir essas cenas. E você constrói as cenas a partir das decisões e das escolhas dos jogadores no jogo. Você, entendeu? Você tem lá, por exemplo, a cena final com o monstro do lago. Ok? Então, essa cena. Você planejou, você criou todo um lore do lugar, uma lenda do lugar, uma trama por trás. O jogo de Cthulhu é sempre assim. Tem um segredo misterioso na vila e tudo. Você pensa em umas cenas. Quando eles chegarem na vila, a véia vai chegar para eles e falar para eles ir embora. Uma coisa assim. Mas, aí, vai que eles chegam na vila, por trás da vila, não passam pela velha. Entendeu? Entra por trás, chega num jardim de infância lá, num berçário lá. E, aí, o que eu faço? Eu já estruturei a trama. Ó, aquela velha ali dançou. Então, eu faço a mulher lá do orfanato virar para os caras e falar assim, Gente, olha, eu acho melhor vocês irem embora daqui. Entendeu? Mas, eu só consegui improvisar isso porque eu já tinha preparado essa vilinha com as historinhas dela antes. E, eu vou fazendo com que os jogadores, à medida que eles vão tendo suas decisões, eu vou rearranjando as coisas mais para frente para eles enfrentarem. Se eles não forem enfrentar o monstrão do lago no lago, às vezes eles tacam fogo no lago, saem correndo, acham que estão vencendo, mas o moço deu uma volta por trás e pega eles no meio da estrada. Então, é isso. Ou seja, não quer dizer, a mensagem desse podcast é o seguinte, não quer dizer que uma trama estruturada, que uma aventura estruturada com cenas vai se transformar em Railroad. Railroad é pejorativo, é o assédio, é a forçação de barra. Não vai. Pode transformar o termo técnico em um termo ruim, ruim porque ele é bem pejorativo, mas é um termo técnico que a gente chama de ilusionismo. Mas eu não gosto desse termo, acho esse termo fraco, porque a ilusão parece estar passando os outros para trás. Mas não é, porque é consentido. É uma ilusão consentida. Os jogadores sabem que eles estão ali no parque temático criado pelo mestre. E que o mestre vai ajeitar as coisas narrativamente para criar uma certa cena, para criar um certo conflito, uma coisa assim. Tem aquela ilusão do livre-arbítrio, mas eu não gosto desse termo, ilusionismo, porque ele é pejorativo também. Então, eu prefiro o termo estruturado. É você estruturar um começo, um meio e um fim. Isso é interessante, porque vale lembrar que o RPG é um jogo social. Quando você reúne mais de uma pessoa, automaticamente vira uma tarefa social. E ele é baseado nessa oralidade, nessa troca. E você propõe uma coisa, você propõe um motivo, um porquê, apresenta determinadas características dentro da sua trama e os jogadores vão escolhendo como é que eles vão agir, que a função dos jogadores é dar esse direcionamento. o como, como é que você faz isso. E por aí vai. Não é porque você diz, ah, o inimigo, todo mundo sabe que o inimigo final é fulano. Por exemplo, o Vingador, lá no Caverna do Dragão. Todo mundo sabia que ia enfrentar o Vingador. Mas a gente assiste todo o episódio para ver como é que eles vão fazer aquilo ali. É, como vai ser a jornada. A jornada é que é o caminho do jogador. Ele está ali pela jornada. Ele não está pelo final. No final, ele sabe o que ele vai fazer, ele vai enfrentar. Pode ser bem sucedido ou não. Então, geralmente, a gente trabalha um conjunto para que seja bem sucedido. E nesse diálogo, a gente vai fazendo uma micro calibração. A gente pega o que um fez e vai acrescentando ali, vai dando contornos. A gente pega as palavras dos jogadores, os termos que eles usam, e a gente coloca aquilo dentro de camadas no jogo para que ele se sinta valorizado. Uma das coisas que tinha me incomodado muito quando eu voltei a jogar RPG, foi que as pessoas falavam muito sobre recompensas. E eu comecei a pensar sobre isso. Quais são as recompensas que eu dou para os meus jogadores, etc, 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 para manter eles engajados no jogo. Você pegar coisas que eles dizem e incorporar dentro da sua estrutura, você perguntar a eles, o que vocês acham que poderiam acontecer na aventura seguinte, na próxima sessão, ou no próximo arco? Aí um jogador diz assim, seria interessante a gente explorar este problema aqui, aquela coisa que tal NPC colocou, em tal lugar. Isso é pegar e trabalhar com recompensa. E você vai lá na próxima sessão e dá a ele também. Recompensa não é só dar XP e evoluir o personagem. Recompensa é trabalhar... Para mim, essa é a mais pobre, inclusive. Pois é. A recompensa tem que ser... A recompensa, né? Por isso que eu falo, pessoal, quer subir de nível, assim, na sua forma de narrar e mestrar, joga Dungeon World, que você vai pegar umas manhas bem legais lá. Que vai funcionar, que ela vai vazar, apesar de que o sistema importa, o sistema importa, ela vai vazar para o seu estilo de mestrar. A melhor recompensa para mim, como jogador e como mestre, é dentro da narrativa. Eu prefiro muito mais ganhar uma reputação, ou ter um NPC, me reconhecer, ou criar um relacionamento com outro NPC, criar uma história. Eu hoje, né? Que sou velho de guerra. Do que ganhar a espada XYZ ou whatever. Eu acho muito mais legal você ter uma... Você dá para o seu jogador uma recompensa narrativa. Ele cresce, ele vira, ele vira uma coisa. Ou ele vira o cara mais perseguido do reino. Ou ele fica famoso. Ou eles entram na taverna e tem um bado lá, cantando uma história do cara. Era uma vez o calavaleiro, tal da coisa. Cara, isso aí é a melhor recompensa que tem, porque o cara entrou na ficção mesmo, né? Aí, assim, falei da trama estruturada e dos pontos positivos da trama estruturada. Os pontos negativos da trama estruturada é justamente que, mesmo quando você não... Você pode estar fazendo todos os seus esforços para não fazer o railroad, para não forçar a barra. Vou usar esse termo agora. Não forçar a barra com os jogadores. Mas, às vezes, acontece de forçar a barra. E, às vezes, você cria um vilão que você vê pela mesa que ninguém está muito afim. O pessoal está cansado dele. Está aí tudo. Então, tem esse drawback. A solução para esse drawback, para esse... Drawback. Para essa desvantagem, para o perigo do railroad na trama estruturada, é você fazer, usar do improviso, escutar os jogadores, ver se você colocou uma coisa e... Vamos salvar os pôneis dourados da lagoa dos arco-íris. E aí o jogador lá é um... O personagem dele é um mercenário, aquele podrão demais, assim. Aí fala assim, cara, de graça não vou nem a pau. Entendeu? Quer dizer, um dos seus jogadores não quer fazer a missão. Sacou? E aí, o que você faz? Se você forçar o cara a ir nessa missão, ele vai falar assim, olha, cara, o meu personagem jamais ia fazer uma coisa dessa. Mas, se você improvisar, aí você fala, olha, além dos anjinhos e dos pôneis lá que você vai salvar, tem... Está rolando também uma recompensa de 50 mil peças de ouro. O cara, opa, eu adoro, eu adoro pônei, vou lá, vou ajudar vocês. Então, o mestre tem que estar muito atento. O foco do mestre tem que ser os personagens. Você tem que entender que tipo de personagem o jogador está fazendo. Eu chego até a escrever. É a motivação dele, né? Exatamente. Eu chego a escrever. Ó, ah, muito bom, muito bom. Essa é uma boa dica aí para quem está começando. Quando começar uma campanha, cara, começar uma campanha grande de RPG, gasta uma sessão de pelo menos quatro horas criando o personagem, fazendo o flashback. Aí você, como mestre, anota as motivações, cria um monte de motivação. Não pode entrar personagem, no meu jogo, não entra personagem sem motivação, forte, entendeu? E é pulpe. Tem que ser motivação pulpe. Ah, meu pai morreu por causa do rei dos orques. Ah, eu sou filho de uma bruxa que jurou que vai destruir o reino inteiro. Cria personagem mesmo, entendeu? Ou até se você for criar um personagem Zezão, assim, um personagem... Ah, eu não tenho nada. Eu nasci da terra, que nem uma mandioca. Legal, né? Também é legal, mas aí você faz, ó, esse é o personagem que todo mundo esquece o nome dele, ninguém lembra o nome dele, as mulheres cospem nele, o pessoal... Mas ele... Ele vira o saco de pancada da história. O saco de pancada da história. Então o mestre... Não, aí o mestre pode chegar num lugar, numa tribo, que considera ele a encarnação do deus da tribo, né? E aí você inverte o personagem, ele é todo humilde, você coloca ele numa situação que ele é o chefão do resto do grupo. Mas como é que você faz isso? Qual que é o segredo? O mestre tem que conhecer bem os personagens. Então anote as motivações, presta atenção nos personagens durante a sessão, vê pra que lado que os personagens estão indo. Se tem um personagem que é mau mercenário, gosta de roubar e não sei o quê, você já sabe como é que motiva ele. Se tem um outro personagem que é mau honrado, quer salvar os frascos e os comprimidos, beleza, você já sabe como é que você motiva ele. Aí o risco do assédio, o risco do railroad vai reduzindo muito. Porque até você, como mestre, você já começa a adaptar. Mas essa é uma coisa interessante. O risco ele reduz porque você começa também a seduzir os seus personagens. Porque quem está contando a história tem esse papel. O storyteller, o contador de história, ele é o cara que está seduzindo ali o tempo inteiro. Ele está sempre indicando coisas que vão chamar a atenção do personagem ou até mesmo do jogador. Quando a gente joga com muito tempo com a mesma pessoa, a gente sabe o que é que o jogador gosta. E que aquilo está sempre presente nos personagens dele. Então você vai puxando ali e dando a eles pistas, informações, motivações que vai trazer ele para dentro do jogo. Essa é a grande sacada. Então você vai, você sai, mesmo em uma trama bem mais estruturada, você consegue puxar aqueles jogadores e fazer com que eles se apaixonem. A gente tem isso em estruturas de filme, de jogos, mais lineares, onde você tem, principalmente, aberturas muito boas. Quando você tem umas aberturas muito boas, você já fisga o espectador, o leitor, para que ele acompanhe aquela jornada. Exatamente. Para aquela ideia. Esse é o grande ponto de virada da história. Porque quando ele diz assim, ah, quando todo mundo gosta, não é railroading. É, exatamente, porque não tem, tem o consentimento. Tem o consentimento. Tem o consentimento. Por que que tem videogames que o povo xinga as cutscenes? Xinga e quer jump? Tem até um podcast, um videocast muito engraçado de um site que eu esqueci, chama Unskippable, que eles fazem gozação com esses videogames que tem aquelas cenas enormes de cinematografia, você fica tentando dar skip e não tá, você tem que assistir o trem todo. E como tem outros jogos, como o último God of War, que você assiste e fica babando na cutscene, porque a cutscene, ela foi bem feita, ela tem drama, ela tem coisa, ela tem coisa que você vai usar no jogo depois que quando soltar e você poder controlar o personagem, você já vai entender a motivação lá do Kratos, por que que ele tá, o relacionamento do filho dele. Então, tudo é técnica, tudo pode ser bem usada, pode ser mal usada. e tudo beneficia de uma comunicação mais aberta de você com os jogadores. Então, se um jogador tem uma reação muito forte, você tá com uma aventura de trama estruturada ou até sendbox, depois a gente vai mexer com isso também, mas você tá numa trama estruturada, você cria uma cena e tal, e aí você sentiu que o jogador teve uma reação muito forte, fora do normal, sabe? que o clima da mesa muda. Aí, você como mestre, você deve dizer sim. Não, não, vamos fazer isso então de novo. Vamos, sempre diga sim. Então, essa é a dica, né, que você viu no vídeo do grande superstar do D&D. É dizer não aos jogadores. É dizer não aos jogadores. Perfeito. Então, ele separa, ele, como a gente fez hoje no nosso episódio, ele separa railroad de trama estruturada. São duas coisas, né, diferentes. O railroad é quando você diz não ao jogador e aí quebra aquele contrato social, né, aí que ele quebra aquela coisa. Eu já passei por isso uma vez como jogador, é muito ruim mesmo, é muito ruim, né, e porque dentro da ficção não teve justificativa para a ação que o mestre fez. Porque eu sou pró-ficção. Se o meu personagem, por exemplo, entra, é possuído por um deus antigo e começa a matar os outros, eu acho maravilhoso, porque está na ficção. O problema é quando não está na ficção. Pois é, o mestre tem que ter essa sensibilidade de manter essa velha semelhança. O jogo, por mais fantasioso que ele possa ser, ele tem que ter um pé na realidade, ele não pode estar totalmente afastado. Porque senão, você não consegue cumprir aquela ideia. Começa a acontecer uma série de absurdos e o jogo desanda. Isso, o brinquedo do mestre é o cenário e os PDMs, os personagens do mestre. Esse é o brinquedo e a construção das cenas. O framing, que é o emolduramento de cena, que é uma técnica que você tem que usar em sandbox, em qualquer RPG, qualquer RPG. É uma técnica que é necessária. Você tem que fazer a moldura da cena, senão nada acontece. E o brinquedo dos jogadores é o, nesse tipo de RPG, mais tradicionais, é o personagem. Então, é isso, é que o mestre tem que ter um cuidado muito grande com os personagens dos jogadores. Cuidado assim, não entrar. pode tacar o bambu, pode fazer TPK e quanto mais tauleiro for o jogo, melhor, entendeu? E tem outra coisa, é, e tem outra coisa, só rapidinho, tem outra coisa também. Fique esperto com o jogador, tá? Porque jogador é que nem Jagen, é que nem humano. O jogador é humano. Então, tem vários tipos de jogador. Jogador troll, jogador que dói do cabeção. Tem jogador que ele faz uma besteira no jogo, faz uma decisão errada, o personagem dele sofre as consequências tudo dentro da lógica narrativa, tudo beleza. Então, ele foi preso, algemado, de pendurado em cima do negócio. E aí, ele começa a falar, ah, você tá forçando a barra, esse é railroad, não é railroad nada não. Nesse caso, não é não. Nesse caso, você sabe muito bem que não tem nada de railroad, que você foi lá, roubou a coroa do rei, enquanto o rei tava conversando com todo mundo, o cara foi lá, roubou a coroa do rei, pelo meu Deus. Aí não, aí vai pra cada Fausto mesmo. E aí, tem jogador, eu já tive isso na mesa, ah, Nilton, você tá forçando a barra? Não, cara, a escolha foi de quem? Foi sua. Eu narro as consequências. Entendeu? Se as consequências foram, se você não gostou das consequências, ou foi o seu personagem que, que, ah, yes, eu vou ler o livro, o Necronômico, me dá aqui que eu vou ler, me dá aqui, eu leio, vocês são todos bostas. Aí vai lá e lê, e dói do cabeção, começa a sair tentáculo da cabeça e tal, oh, mas o meu personagem, ó, meu filho, você foi ler o Necronômico? Pois é. Eu tava essa semana com minha menina, ela tem três pra quatro anos, e eu comprei pra ela um livro, grande, capa dura, que ele vem com uma foto, né, da Mulher Maravilha, são quatro quebra-cabeça, e você destaca, aí você consegue fazer a montagem. E eu fazendo isso, eu já tinha conversado, que a gente ia fazer essa conversa aqui, né, e eu lembrei, enquanto eu ensinava ela como montar o quebra-cabeça, dessa discussão, porque o quebra-cabeça, ele vem dentro de um quadrado, né, o sandbox. A gente destaca lá cada uma daquelas pecinhas, como se fosse um elemento da narrativa, e bota todas elas no chão, né, no caso, que a gente tava montando no chão. Então, ela começa, aí eu fui ensinando ela um método, só, começa pelo posto, o que é mais fácil de identificar, né, ela é muito pequena ainda, aí ela começou a montar pelo rosto. E o que é que eu fazia? Ao invés de eu colocar a mão lá, e dizer, ó, bota aqui, encaixa assim, eu indicava, ou às vezes eu mexia um pouquinho nas pecinhas, pra que ficasse numa posição, que ela conseguisse enxergar, que aquilo tava lá. Pra dar uma direção. Pra dar um direção. Você só aponta, o mestre só aponta, mas não faz mais nada. Como um pai. Aí ela pegava, e colocava lá. Aí ia montando. É, pra ela, ela ia perceber devagar, como montar as peças. Ótimo. E esse aqui, eu colocasse, as peças, de maneira, isso fica muito evidente. Porque o mestre, o que o mestre faz é isso. A gente coloca elementos, dentro do processo, pra que se perceba isso. Que nós somos os olhos, e ouvidos dos jogadores. Então a gente vai colocando esses detalhes. Pra ele ir montando. Ele ir montando e tomar as decisões próprias dele. Só não é uma metáfora tão boa assim, que o final é ruim. A não ser que você veja também como uma metáfora, porque ele se encaixa todo perfeitamente. E as histórias nem sempre se encaixam perfeitamente. E não chega onde a gente quer. Mas eu gostei da metáfora, porque, da metáfora pra trama estruturada, pra trama estruturada, eu gostei. Porque quando os jogadores, você vai deixando as pistas, você vai induzindo, você vai falando, você vai criando. Quando os jogadores montam uma peça errada, e você vai narrando a ficção, vai construindo com eles junto a ficção, a história, você pode chegar num ponto onde eles percebem que a trama não tá indo, não tá caminhando. Por exemplo... Porque a aresta ficou... Ficou a aresta, né? Ficou a aresta, né? Ao invés de ir pra cidade, eles vão pra um outro caminho, vão seguindo, e você vai falando, olha, vocês vão seguindo, a cidade tá ficando longe, e até que vocês chegam num lugar, num porto, e vocês perguntam sobre a pessoa que vocês estão investigando, e o cara fala, olha, eu nunca ouvi falar disso, não, mas vocês devem estar falando de uma cidade que é lá pro outro lado. Aí é a peça errada, entendeu? E é lá, aí eles vão ter que decidir, se eles vão ficar nesse lugar, ou se eles vão ter que voltar, e a peça errada seria essa, né? No caso de trama estruturada. Mas outro segredo pra trama estruturada é o seguinte, a vantagem é que você vai pra mesa com mais ideia, e com mais... Trama estruturada, ela funciona muito bem pra one shots. É. Porque você tem um tempo limitado, e essa dimensão do tempo limitado faz com que você, de vez em quando, tenha que forçar um pouco a mão. que forçar a barra... É, funciona. Mas pra campanha, pra campanha, eu acho impossível você fazer uma campanha de RPG sem estruturar, cara. Não tem jeito, porque tem a primeira sessão. A segunda sessão, quando é uma campanha, você vai montar com base na primeira sessão. Com base no que os personagens fizeram, nos NPCs que eles entraram, aí você começa a criar os plots e tal. Mais uma sessão, passou a sessão, você tem que pegar, fazer o diário de campanha, ver o que aconteceu, ver se você tem ideia pra próxima. Ah, esse NPC aqui, ele pode ser o vilão. Ele ficou amigo deles aqui, quando ele for o vilão aqui no próximo episódio, eles vão ficar doidos. Eles vão falar, nossa! Isso aí você tem que estruturar. É impossível você criar um arco de vários episódios, assim, sem um tipo de estrutura. Você pode improvisar tudo, mas você vai ter que entre uma sessão em outra, pelo menos na minha experiência, na minha experiência. Você vai ter que recordar e ver o que você pode aproveitar aquelas sementes pra você montar. É tipo novela da Globo, novela da Globo, eles fazem isso. Ninguém escreve novela até o final, não. Eles escrevem-se os primeiros seis capítulos e depois vão vendo o que o público vai achando. Inclusive, a gente chegou num nível onde as novelas estão copiando as streams, porque a gente tem agora na novela sete guardiões, sete cebos, alguma coisa aí. Eu não sei nem que novela é essa. O autor colocou pra votação qual o próximo personagem que vai morrer. Imagina, a gente tem, por exemplo, lá atrás, a gente tem a próxima vítima, aquela novela antiga onde morria um monte de gente e a gente não tinha como votar, né? Então, a gente tem um Railroad lá na Globo. Agora, a gente tá mexendo com o sandbox. O espectador, ele consegue mexer lá e dar a sua opinião. A sua opinião e ir direcionando. Então, o segredo da trama estruturada é direcionar e não empurrar, carregar sem negócio. Agora, vamos pegar a sandbox. Então, pra definir sandbox, eu vou definir sandbox como uma campanha que permite que os jogadores escolham absolutamente tudo que os seus personagens vão fazer. E, a grande vantagem do sandbox é que os jogadores vão acabar fazendo algo que eles querem fazer. Porque você dá os plot hooks todos e eles decidem. Às vezes, eles inventam um plot hook, enfrentam um objetivo e seguem em frente. Você pode fazer o X-crawl, para onde vocês querem ir, você cria, tira o objetivo da exploração deles, dos jogadores, eles vão seguindo em frente. O problema do sandbox é que é difícil de você preparar para um sandbox. Porque você pode preparar uma região, mas, às vezes, os seus jogadores não vão usar nada daquela região e vão ir para outro lugar. Então, você pode detalhar os locais, detalhar os Xs, as áreas, as regiões, mas, você não consegue preparar para tudo o que pode acontecer. Porque, como não vai ter nem cena inicial, nem a famosa cena da taverna, os caras sentam na taverna, alguém chega, não vai ter nada disso, porque a trama não foi estruturada antes, você tem que, você depende das motivações, do que os jogadores vão fazer e depende também muito do sistema. No caso do Dungeon World, ele é pré-estruturado, ah, Dungeon World é pré-estruturado, não é sandbox, ah, porque na ficha dos jogadores já está a estrutura das narrativas e até o impulso para ele, você já pré-estrutura o improviso, né, o pessoal que joga Dungeon World, ele não entra na mesa fazendo qualquer coisa, ele faz dentro daquelas dicas que são, já que já estão imbuídas do sistema e dentro da ficha de personagem. Então, tem uma estruturação, tem um pouco de estruturação, não tem aquela estruturação tradicional, você não sabe nome de personagem, lore, nem nada, mas tem a estrutura dos objetivos. Você sabe que um ladrão vai querer fazer uma série de coisas de ladrão, o bárbaro vai querer fazer uma série de coisas de bárbaro, o mago vai querer fazer uma série de coisas de mago, então tem uma pré-estrutura, né, o mago não vai chegar e falar assim, ah, eu quero ser contador, tem alguém que pode me ensinar finanças? Ele provavelmente não, né, mas pode acontecer também, né, e, então, é difícil de preparar, antes do jogo, você não pode preparar para tudo, você tem que ser broad, ao invés de aprofundar, você tem que, você tem que trabalhar com generalizações, né, é muito difícil fazer, por exemplo, um Game of Thrones, totalmente sandbox, porque você vai ter que ter todo um arcabouço criado de famílias e, e, linhas e políticas e não sei o que, né, e, é, é, o mestre, tem essa dificuldade também para o mestre, que ele pode detalhar um local, mas ele pode não pensar no que os jogadores vão fazer quando chegar lá, tipo assim, uma coisa legal, a não ser um matar monstro, pegar, porque é difícil, porque como ele não preparou, ele não tem, por exemplo, nenhum mistério para ser resolvido ou alguma coisa, ele vai ter que improvisar tudo isso na hora, na hora que ele chegar na montanha, o mestre tem que fazer assim, ah, meu Deus, o que é que tem nessa montanha, o que é que tem nessa montanha, ah, tem um monstro, vocês mataram o monstro, e aí, e aí, esse monstro, esse monstro, esse monstro é filho de uma bruxa que mora na outra montanha, aí tem lá o escrito, ó, mãe, vou levar o pão, aí os jogadores pegam isso, falam assim, aí eles falam assim, ah, não, chega, não gostei disso não, vamos lá para aquela cidade ali, e aí, a bruxa da montanha não foi, né, e a outra, agora, a grande vantagem do sandbox é que os jogadores são proativos, você força os jogadores a agir, a criar, porque os jogadores vão ter que criar suas motivações, né, eles vão ter que buscar aventura, então, para jogador... E isso é muito importante, porque, em geral, quem traz as motivações sempre são os vilões ou os problemas que o cenário enfrenta, então, por exemplo, se você tem uma tormenta que cai e acaba com toda aquela região, isso é um problema ambiental, que depois se mostrou que não era tão ambiental, assim, havia vilões por trás, personificações, então, tem essa perspectiva dos jogadores sempre serem, principalmente dos personagens, serem reativos, e no sandbox, você dá a possibilidade deles serem um pouco mais ativos, e não entrar nesse esquema de estar só reagindo, só reagindo, eles conseguem, de forma original, dizer o que eles querem fazer, e que caminho seguir, e a gente vai ali, também, caminhando, e trazendo novidades, é mais difícil, porque você tem que improvisar, e na improvisação, é algo que você tem que aprender. Os jogadores tem que ser criativos também, porque, se for aquele jogador, ah, não sei o que eu vou fazer, não, vou perguntar, tem algum tesouro aqui perto? Tem algum, né, algum monstro? Aí, entra o lance do sistema, você tem que ter um sistema de jogo que ajude aos jogadores a criar suas motivações, como o Dungeon World, como o Fate, eu acho que é assim também, tem muito tempo no jogo, tem sistemas, que eles já têm embutido, ou se você for usar um sistema D&D, alguma coisa assim, a criação de personagens, você vai ter que colocar já as motivações, mas aí já vira pré-estruturada, né, porque vai ter um mundo, você vai ter que colocar as motivações, essas motivações vão ter que encaixar no mundo que o mestre está trazendo, né, o sandbox, para mim, é o basic sandbox mesmo, core, limpo, inclusive, é o mais old school possível, é a dungeon crawl, o dungeon crawl, não tem nada mais sandbox que no dungeon crawl, porque dungeon crawl, o cara entra na dungeon e começa a andar, esquerda ou direita? Ah, eu vou para a esquerda, pá, tem um borbulho vindo ali, vai para a direita, tá, aí abre a porta, vem o monstro, mata, segue, vai explorando, ou então, quando você faz um X-crawl, os caras vão explorando do jeito que eles acharem melhor ali, e tudo, né, essa, a sandbox básica é isso, você cria locais, solta o pessoal, eles fazem o que eles quiserem ali nos locais, porém, as aventuras que você compra, as aventuras já feitas, né, as aventuras, quando você fala, vou escrever uma aventura, ela pode ter um dungeon crawl, porém, normalmente, as aventuras, elas são feitas em torno de uma única ideia, então, por exemplo, a aventura é de um culto querendo sumonar o Cthulhu, né, querendo invocar o Cthulhu, né, é, ah, você tem os, a aventura gira em torno da ideia dos coboldes estão sequestrando bebês da vila para transformar em cobolde, por exemplo, né, ah, tem um necromante, Tomb of Horrors, tem um necromante que acordou e, lá na tumba, e se vocês matar ele, eles vão atacar a cidade, então, tem uma ideia, e aí coloca um, uma mega dungeon em torno dela ou vários locais, assim, que são unificados por essa ideia, mas o modo como os jogadores vão fazer esses locais é do jeito deles, então, normalmente, eu, é muito difícil você achar uma aventura absolutamente sandbox, por causa disso, porque todas, por exemplo, Forte das Terras Marginais, né, uma aventura famosa de Old Dragon, ela é location-based, ela é tipo sandbox, sandbox, porém, é o Forte das Rodas Marginais, é em torno de uma ideia, é uma ideia de um forte, tem os orcs que estão cercando o forte, então, é em torno de uma ideia, então... E no fim, você vai ter que ter um tema, para do tema você retirar, né, deduções, para criar as suas aventuras, as suas sessões, cada uma delas interligadas, para você, no fim, né, explorar todo o tema, e quando o tema já estiver se esgotando, você encerra, e você vê ali o crescimento dos personagens, como foi que se deu, exatamente dentro dessas dificuldades que eles passaram. Exatamente, obstáculo. E aí vem, vem a coisa para a gente complicar, fazer um papo, assim, meio universitário, assim, fazer a, como é que fala, problematização dos conceitos, né, é, ver a, os, ver as, é, incongruências dialéticas dentro desses conceitos, as nuances, as nuances e as complexidades, porque no momento de uma aventura úper e hiper sandbox, o mestre foi para a mesa praticamente pelado mentalmente, né, sem saber, menor ideia do que vai acontecer, o pessoal vai jogar lá um Dungeon World, vai jogar um, um RPG bem narrativão mesmo, assim, né, um RPG noruegueso, assim, totalmente livre, e tal, e aí, os jogadores criam um objetivo, decidem fazer alguma coisa, e aí, a partir desse momento, você entra em história, você entra em narrativa construída, você entra dentro de uma estrutura, porque não existe história sem estrutura, a turma dos pós-moderninhos, os pós-modernos, lá da década de 60 e 70, tentaram fazer romances que estouravam qualquer tipo de estrutura, que pegavam o mito do herói, do Joseph Campbell, que é uma forçação de barra também, chutaram para o alto, explodiram o mito, vocês, nós vamos fazer história, assim, sem estrutura, e não deu certo, os livros são chatismos, são ótimos, são ótimos, em termos de trabalho linguístico, e de ideias, e tudo, mas é só nego louco com literatura, como eu, o pessoal da faculdade, que lê, uma pessoa normal, assim, pessoa normal, uma pessoa que curte literatura de entretenimento, vai achar chatíssimo, eu acho doido, porque eu vejo o que o cara está sacaneando, com todas as estruturas narrativas, que você imagina, assim, então, o, para você ver o que é sandbox, pure sandbox, né, lê o estrangeiro, do, do, Caminho, lê o estrangeiro, é o personagem sandbox, é o personagem, ele sai assim, ele, ele faz uma coisa aqui, ele faz outra coisa ali, a história não tem perna em cabeça, e tal, aquela coisa especialista, é porque ele tomou uma decisão, é, e tudo muda, e tudo muda, então, ele tomou aquela decisão lá, aí a história entra no trilho, aí entra no trilho, mas mesmo assim, ele se recusa a entrar no trilho, o pessoal, é, condena ele e tal, e ele ali, cara, mas, eu nem sei porque que eu fiz aquilo, vocês estão condenando, eu nem sei porque que eu fiz aquilo, entendeu, ele se solta, ele não entra no drama, oh meu Deus, vou perder a minha liberdade, não, ele mesmo, ele está livre e solto, ele está assim, what the fuck, man, eu estou só aqui, eu sei. aí viajando na literatura, dizer que o estrangeiro, ele é uma resposta ao crime e castigo. É, exatamente, o crime e castigo é, é o cara que entra no problema, ele sente aquilo ali, todas as consequências do que ele faz, o estrangeiro não, não, é alienação, é o lance da alienação contemporânea, e é algo muito sério mesmo, que está acontecendo, você vê na internet, o pessoal vê filme, vê coisas reais, gente morrendo e tal, e você não sente absolutamente nada, e os pós-modernos estavam avisando, avisando que isso estava acontecendo, gente, o pessoal está desconectando da realidade, né, e é interessante que, esse ponto que você colocou aí, tem um, traz uma lembrança do Spinoza, quando ele diz assim, que toda afirmação é uma negação, porque quando você diz assim, oh, eu tenho um objetivo, você apagou todo o resto, a sua história agora, ela vai. Exatamente. Isso é o que ocorre, quando você começa a jogar, você vai estruturando devagarinho, o que é que o seu personagem quer, o que é que o outro quer, quais são as relações entre eles, o que é que tem ali, quais são os grandes perigos, dessa, dessa narrativa, desse mundo, seja ele grande ou pequeno, independente da dimensão, do que você queira, e você vai, agora, trilhar um caminho, e esse caminho, ele vai ter que, necessariamente, ter um tema, se desenvolver, chegar num clímax, e acabar. Exatamente. Não tem mais pra onde ir. Isso é uma coisa, quando a gente está escrevendo, eu estava escrevendo Marca da Caveira, um romance muito grande, quando você está escrevendo, você vê isso, é incrível. Você começa uma história com todas as possibilidades possíveis. À medida que você vai caminhando, a história vai fazendo assim, é muito doido. E quando você vai, porque escrever é reescrever, eu falo sem parar, quando você vai reescrevendo, 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 o nosso trabalho, o trabalho do editor bom, também, junto com o autor, o trabalho de quem faz leitura crítica, eu faço aí, gente, pode mandar pra mim, o nosso trabalho, o trabalho do escritor, é ir tirando a gordura, a gordura, pra a história vai ficando que nem um laser. Entendeu? Por que que realmente importa? Porque aí, quando você chega no clímax, o clímax é o supra-sumo da história. O clímax, um clímax bem feito, ele é um resumo de toda a história. Tem todos os elementos da história que estão naquele clímax. Entendeu? Um clímax mal feito, é um clímax que, não tem os elementos da história, que sai, e que é só pra cumprir tabela, que nem jogo de futebol, que é pra cumprir tabela. Aí, você tá lendo, você fala assim, tô nem aí pra esse clímax, porque, não tem nada em jogo. Mas, em geral, o clímax bem feito, quando ele acontece, você lembra, de tudo que aconteceu antes. Tudo que aconteceu antes. Você faz rapidamente, aquela lembrança, e, em aquele momento, ele ressignifica a história do personagem, pra que ele possa chegar num outro nível, num outro parâmetro. Então, aí, voltamos, voltamos ao sandbox, e o, sandbox não, vamos usar os termos, certo? Voltamos para a trama previamente estruturada, a trama estruturada antes, e a trama improvisada durante o jogo. Depois que começa o esquema da história, aí, o próprio fluxo da história vai reduzindo as escolhas dos jogadores, mas os jogadores, como eles estão dentro da história, eles nem sentem essa redução, porque eles já estão motivados. Você não precisa, porque aí a própria história já vai carregando os personagens. Eles são motivados e comprometidos com aqueles aspectos da história. Comprometidos com aqueles aspectos da história. Porque, começa a história, por exemplo, tá lá no sandbox, os caras tá lá, tem um monte de vila, escolheram uma vila aqui e ali. Ah, tô conversando, quero conversar com uma mulher aí da vila pra perguntar do monstro. Ele começa a conversar e no improviso o cara fala assim, nossa, você é ferreira? Isso já aconteceu na minha mesa. Você é ferreira? Sou, eu sou ferreira e tal. Aí, ajeitou lá as armas do mago, do guerreiro. E o guerreiro começou a conversar com ela, quanto tempo você tá aqui? Ah, meu sonho é ir pro reino tal. Aí, ele é do reino tal, lógico, eu sou mestre, né? Ele é do reino tal, ah, nossa, tem que ir lá, quando você for lá, você vai encontrar a minha, vou te apresentar a cidade e tal. E começou a rolar um clima, na ferreira, totalmente improvisado e não sei o quê. E aí, é lógico, eles foram lá pra investigar o monstro, é lógico que um dos vilões viu que eles estavam, que ele era amiguinho, raptou a menina. Quando chegou no clima, ele viu a menina. Aí, acabou. Não, quando ele recebeu a notícia que a menina foi raptada, isso tudo improvisado, esse personagem ficou totalmente obcecado, o jogador ficou obcecado, eu vou salvar essa menina, o que que é isso? Aí os outros, não, mas nós temos que, não quer nem saber do CESA, eu vou sozinho, eu não quer nem saber. E aí, já era o jogador, já entrou na história, você já tá fisgado, aí, ó, não é railroad mais, você, mestre, pode estruturar o que que vai acontecer pra frente, porque o jogador tá, ele tá motivado, ele comprou o peixe. Motivado e comprometido, é. Motivado e comprometido, esse é o objetivo de todo mestre, deixar os jogadores motivados e comprometidos com a quest. E pra isso, pessoal, pra isso, quanto mais pessoal você transformar a aventura, quanto mais ligadas as motivações pessoais dos jogadores, melhor. A nossa campanha, eu até fiz aqui o desenhinho dos personagens aqui, né, depois o pessoal me segue lá no Instagram pra você ver eles, final, vou fazer arte final. Pronto, agora ficou legal. Ah, é, então, aqui tem a Elza, tem o Valon e tem a Verusca, né, cada um deles tem uma, tem uma motivação forte, mas a motivação mais forte é da Elza, que é a Elza Bjorklund, ela, ela cresceu numa ilha, na ilha desses dois, uma ilha que só tem ser mágico, né, mas ela, ela foi, ela foi, sobreviveu a um naufrágio, um barco, e a gente tudo criou improvisado na sessão de criação de personagem. Um barco naufragou e ela foi a única sobrevivente, uma bebê, e ela tinha uma medalha, era a única humana na ilha. E ela foi criada por esses seres mágicos, lá tem os homens sombra, tem os genásios do gelo e tal, e ela tem esse medalhão que está escrito Bjorklund. E aí ela ficou obcecada, ela quer saber de onde que é esse medalhão. Então, esse foi o pontapé inicial da campanha. Os amigos dela querem ajudar ela a descobrir quem ela é, qual que é a verdadeira identidade dela. E com isso, elas foram, estão indo de ilha a ilha, em cada ilha tem uma, uma pistazinha do que que é. Isso você só consegue fazer porque eu já, já sei quem que é a Elza, os jogadores não sabem. Eu já sei até de onde que ela vai, porque eles estão indo para a Rianon, lá do Mundo de Legião. Eles estão seguindo para o Mundo de Legião. É até o nome da campanha, né? eu estava esperando, eu estava esperando sair porque a campanha não podia ter spoiler nenhum. Então, eu fiz no Mar Infinito, que é atrás do continente de Rianon tem esse mar, não tem no livro ainda, ainda bem nebuloso o que que tem no Mar Infinito. Aí eu fiz lá para que aí, quando chegasse o livro, e agora o livro está saindo, o pessoal compra lá, pré-venda está lá. Chegar o livro, aí a gente chega lá, eles já personagens de nível altão, a gente fecha a campanha lá e aí começa uma outra lá. Mas o lance foi isso, uma jornada de identidade. Então, isso unificou o grupo e aí até os outros dois personagens, eles querem também saber quem que é a Elza. Então, essa é a dica. foca e a campanha tem que ser pessoal, tem que ser, você tem que pegar os jogadores, o personagem dos jogadores e tirar a motivação e transformar a motivação pessoal deles. E no caso de, então, por exemplo, então, voltando lá para o sandbox, na hora que os jogadores fazem a escolha dentro do sandbox, eles escolhem o que eles querem fazer, a área que eles vão explorar, ou até mesmo sugerem, eles, ó, eu acho que tem um mago ali e tal, aí o mestre captou essa vossa mensagem, aí realmente tem e tudo, mas a partir daí começa a estrutura. E quando começa a estrutura, aí o mestre tem que conduzir. Se você estiver improvisando, você tem que pensar pelo menos um começo, um meio e um fim. E aí, isso você constrói uma história por meio de obstáculos. história é obstáculo, é conflito. Você tem que botar conflito para os seus jogadores, você tem que criar conflito. Numa sandbox é mais sério ainda, porque você não tem chance de preparar os conflitos antes. E quando a gente prepara uma sessão, você não prepara as decisões dos jogadores, que aí seria forçar a barra. Você prepara os obstáculos, gente. Então, uma aventura pré-estruturada, uma aventura comprada, ah, não vou mestrar uma aventura pronta, porque é forçar a barra. Não! A aventura são sugestões de conflitos, de problemas, para o jogador resolver. É só isso. O modo como ele vai resolver, o jogador que vai chegar. O modo que ele vai do A até o B, no caso da trama estruturada, que você tem um ponto de início, um ponto final e algumas coisas aqui no meio, o modo que eles vão fazer isso, você tem que incentivar os jogadores a serem o mais livre possível. e, no caso do Sandbox, são os pontos de exploração. Acho que é isso. Você tem algum exemplo para a gente encerrar o episódio? Algum exemplo de um Sandbox que deu muito certo lá no Dungeon World, uma aventura que você mestrou, que você improvisou e ficou bem legal? Bom, eu fiz um primeiro arco lá do Dungeon World, tem cinco episódios só, a mini campanha. Ah, tem lá no QC Faz, quem está interessado, vai lá no QC Faz do QC Faz, é assim mesmo, QC Faz lá no YouTube. QC Faz RPG. E eles tinham um problema que era, que não tinha nada a ver com o plot inicial, que foi, eles foram achamados de um rei, de um lorde. Quando eles chegaram na fortaleza do lorde, a fortaleza estava invadida, e eles tiveram que sair de fininho, e investigando o que estava acontecendo com a filha do lorde, e as intrigas políticas, isso tudo muito rápido, assim, só são cinco episódios, tem que ser tudo muito rápido. Eles descobrem ecos de um outro mundo. E quando eu terminei de mestrar no quinto episódio, eles descobrem quem foi que trouxe esse eco do outro mundo, que era um dos personagens de jogadores. Ah, que legal. Legal. Mas aqui, mas... Essa troca. Depois da primeira sessão, entra a primeira e a segunda, entra a segunda e a terceira, você preparou? A gente faz um mínimo de preparação, a gente tem que ter o final. Como, por exemplo, o final, você tem que ter o direcionamento do final, você tem que saber como é que aquilo vai se mostrar para que os jogadores possam comprar aquela ideia. Exato, então você teve que estruturar, você teve que estruturar alguma coisa, você teve que rabiscar alguma coisa. No último episódio, eu criei todas as criaturas e elas tinham que ser diferentes porque elas eram de outro mundo. Então, fui pegando informações de várias criaturas diferentes e montei monstros únicos para mostrar a eles que aquelas coisas eram esquisitas e eles compraram a ideia e foi fantástico. O último episódio, ele é excelente. É muito melhor do que o primeiro porque também ele resolve uma situação. Não, é. Exatamente. Então, você viu que para você construir uma história mais complexa, uma história que tem um payoff, que tem uma recompensa emocional para os jogadores, você tem que parar um pouco e dar uma estruturada e pensar direitinho como é que você vai construir aquele clímax, o que pode acontecer e tal. Então, gente, a mensagem desse episódio é que não existe um conflito entre dois tipos, dois estilos de jogo. Não existe nada disso. São técnicas que têm os seus pontos positivos, têm os seus problemas. Eu já tive um problema com a aventura sandbox que eu estava julgando e eu achei muito tédio total porque nada acontecia. E era muito inócuo, assim, entrar, matar dois goblins e depois sai. Aí tem um gigante entendeu? Assim, não tinha um fio de história e eu sou um cara mais de história. Tem gente que é mais pancadaria e adora. Então, depende. Depende também dos jogadores que você tem. Você tem que sempre trabalhar... Isso é uma coisa importante porque muitas vezes a gente coloca toda a pressão da conversa em cima do mestre. Mas os jogadores eles são igualmente importantes. Se a gente abre uma aventura sandbox e diz, ó, você vai poder contribuir ativamente para a história. Se o jogador não contribui ativamente para a história, a gente não tem um sandbox. A gente vai transformar aquilo num erro ou rapidinho. O mestre mais experiente ele vai sentir, vai dizer, pô, ninguém está comprando essa ideia do sandbox, vamos colocar uns trilhos aqui para fazer essa história andar. Então, assim, tem que ter esse compromisso porque, como a gente estava falando, o RPG é uma atividade social. Então, quando todos se comprometem, quando todos contribuem, ela funciona porque é uma beleza. e para isso, a gente tem que ter esse diálogo constante entre os jogadores e o mestre, esse feedback, essa troca de ideia, o que a gente está querendo para a gente poder colocar isso dentro do jogo. Aí as coisas funcionam. E utilize qualquer técnica para aumentar a diversão do seu jogo. Utilize. Você pode fazer um sandbox o mais puro possível, pode fazer uma aventura estruturada o mais puro possível, evite forçação de barra, tanto em sandbox, pode criar até momentos onde o mestre invade a área do jogador, que invade sem o consentimento do jogador. Então, cuidado com isso, isso pode acontecer, porque no momento que o jogador começa, faz uma escolha numa aventura sem de boxe, começa a estrutura. Começou a estrutura, você corre o risco de railroad, mesmo numa aventura sem de boxe. Essa complexidade que eu queria trazer no podcast, bem contextualizada, porque tem muita gente que tem um pouco de dúvida e não sabe o que... Pois é, e um dos perigos do sandbox é você ter várias opções e não se resolver nenhuma delas. Exatamente. Esse é o principal perigo do sandbox. É o perigo do sandbox. E, por exemplo, deixa eu falar de dois videogames do Batman. Minha memória é ruim, depois vocês consertam aí nos comentários. Um, Arkham, tem dois videogames, é Arkham... Tem um Arkham... Retorno do Arkham... O Arkham City... Arkham City... E tem um Arkham Asylum... E ele é aberto. Tem um Arkham Asylum... É, o Arkham Asylum é fechado. É fechado. E o Arkham... Exatamente. Exatamente. Eu, eu adorei o Arkham Asylum e eu detestei o Arkham City. Não gostei do Arkham City. Adorei o Arkham Asylum e não gostei do Arkham City. Por quê? Porque o Arkham City cai num problema que pra mim é problema. é excesso de opção. Eu não gosto. Me dá ansiedade. Me dá gastura. Eu não gosto. Eu. Eu sei que deve ter gente que é ali. O último chama é o Arkham Knight. E ele é também muito aberto e enorme. Ele tem alguns pontos onde se segue uma linha principal da história. Mas quando você fecha há arcos menores. Então você tem um arco de vários vilões. Agora sim, você tem que ter... Você tem que comprar esse tipo de história. porque se você não... Exatamente. 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 E eu, por exemplo, eu encaro o videogame de um jeito diferente. Eu encaro como o entretenimento, como uma história. Então eu gosto da história. Eu quero experimentar. Eu quero ter um pouco de liberdade. Eu gosto do meio termo. Eu gosto de ler verdade, mas saber que tem uma direção. O problema é que, por exemplo, no Arkham City, o jogo não tem direção. Eu senti. Foi o que eu senti na minha experiência. E eu prefiro muito mais o Arkham Asylum. Eu entrei no Arkham Asylum. Eu estava lá dentro dos caras. Mas eu gosto desse tipo de jogo. Literalmente, porque a gente está preso dentro do Arkham Asylum. Então, assim, cuidado quando estiver mestrando o sandbox para você não deixar aberto demais ao ponto dos seus jogadores ficarem perdidos. Dependendo do sistema. No Dungeon World eles não vão ficar perdidos porque o sistema já vai direcionando eles para alguns pontos, para algum tipo de estrutura de narrativa. Então, é isso. Acho que a gente falou bastante. Se tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, é isso aí. Eu só queria acrescentar e agradecer aqui ao convite que está mais uma vez aqui e dizer às pessoas que visitem lá o que você faz RPG. Exatamente. Porque lá tem muitos jogos. Atualmente, a gente está jogando uma campanha do Numenera. Essa semana, eu não sei quando é que vai sair aqui, mas na terça-feira a gente vai jogar uma adaptação da Ordem Vermelha do Felipe Castilho. Ah, sei, sei. Adaptação para Dungeons & Dragons. Não, para Crônicas RPG. Ah, para Crônicas RPG. Legal, legal. O livro é muito bom. Tem a resenha aqui no Newton Nitro. No canal Newton Nitro você tem a resenha lá da Ordem Vermelha. É um livro muito, muito bom. Tá? Top. Muito bem escrito. O Felipe Castilho manda bem demais. e recomendo todo mundo. Livrão, muito bom. Recomendo todo mundo. Massa. Então é isso aí, pessoal. Lembra, ó. Cenário Legião. O tio Nito escreveu. Está lá. Tem pré-venda. Chequem lá no site da Redbox. E até o próximo... Você já ganhou o PDF, tá? Isso. Já compra a pré-venda, já recebe o PDF. E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. Nitro Dungeon não. É o NitroCast! É o NitroCast!